Bom dia, bom dia, olha lá, olha eu aqui de novo, aonde? Universal Studios, olha o CDzinho Música 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 Trouxemos umas músicas lá do Brasil, um funkzinho na terra do tio Sam, estamos entrando aqui ó Universal Studios, hoje nós vamos para? Universal, o parque da Universal Qual? O próprio parque da Universal? O próprio parque da Universal, muito bom, muito bom Temperatura agradável, clima muito bom, estamos aqui agora pagando para entrar, pagamos, ouvindo o funkzinho, olha lá Olha lá Não pede para parar Olha lá então, hoje está mais tranquilo, hoje é feriado aqui de ação de graças Então acredito que o parque pode estar um pouquinho mais cheio E aqui, acho que vamos estacionar agora E daqui a pouco veremos, olha o sol batendo no rosto Que delícia Então tá, daqui a pouco eu boto mais um vídeo aí